Puta que pariu. Bom, vamos ver Deus. Antes de me desenhar... O que é que ele está a fazer? Ah, ok. Foda-se. Será que ele ia fazer alguma... Parecia outra cena. Shhh! Coisa, a casa dos youtubers acabou, não é? Eu sei, tipo, eu estava a dar, não é? Boas, pessoal! Tenho cabelo a vindos a mais bebidas. Aqui fala LegendBoy. Malta, antes de irmos para o assunto do vídeo, eu sei que é por isso que vocês clicaram no vídeo. Quero-vos convidar a darem likezinho neste vídeo, a ativarem no sininho e subscrever se é a primeira vez que estás a ver, ou se é a segunda ou é terceira e ainda não subscreveste. A sério, meu, se... Eu precisava assim de um sofá, assim, para mim. Tipo, uma nádega de cada lado que estão a ver. Onde é que eu compro um sofá? Não, mas agora, a sério, eu queria um sofá... Como é que... Foda-se, caralho. Eu vou-vos explicar, ok? Agora fora de merdas. Normalmente os sofás são assim. Ok? Certo? Os sofás são assim, certo? Qualquer é um sofá assim. Não, não é uma cama. Uma cama é assim. Né? Qualquer é um sofá assim. Não é que eu arranjo. Não, isto não é... Este cama é... Este cama! Cara... Tchafá! Chazelong. Pois, mas... Reparem. Não é bem Chazelong que eu quero. É entre um chofá e um chazelong. Do chinês. Partia logo, mano. Eu punha-me em cima... Não pode ser de chinês, mano. Stop singing this head. Oda-se. Tá? Eu quero... Tá? Pode ser? Podias usar uma letra menos gay. Queres assim? Assim tá bom para ti? Podia. Tá? Hã? Isso é? Bom, não interessa. Agora, para aí a terceira vez que estás a ver ainda não subscreveste. Tipo, subscreve. Estás a ver, tipo... Cabelo. Ya! Agora voltando mesmo para o assunto do vídeo. Como vocês já sabem, já devem ter visto pelo vídeo do Sentry, que ele foi o primeiro a postar vídeo acerca desse assunto. O contrato que nós tínhamos com a outra casa acabou. Vocês sabem que aquela casa não era comprada, não é? Ninguém... Hoje em dia quase ninguém compra assim uma casa. Muito menos nós que somos youtubers, então não nos ia compensar comprar uma casa se nós pudermos, sei lá, daqui a um ano ir para Lisboa. Não ia compensar comprar aqui uma casa no Porto. Então, o que é que aconteceu? Esse contrato de arrendamento acabou e nós tivemos que ir para outra casa. A pergunta que muitos de vocês me andam a fazer é... Será que eu fui com eles? Será que eu vou morar com alguém que estava lá? Será que eu vou morar com outros youtubers? Será que eu vou morar sozinho? Será que eu voltei para a casa dos meus pais? O que é que me aconteceu? Bem, eu já estou aqui num sítio que é meu. Eu já estou numa casa, certamente. Vai ser aqui que eu vou ficar, pelo menos durante algum tempinho e um tempinho grande até. Agora, aonde é que eu estou? O meu setup, ou seja, o meu quarto, o meu estúdio, já é este todo aqui que vocês não estão a ver para já. Só estão a ver aqui este sofázinho que por acaso está bem pausado. Agora, digam lá quem é que tem um sofá no quarto. Quem é que tem um sofá no quarto? Legend que é Legend tem que ter um sofá no quarto. Ok. E porquê? Porque eu tenho cabelo. What the fuck? Por falar em cabelo, muitos de vocês já não sabem para perguntar qual é a cena do cabelo, qual é a explicação de porquê que tu dizes cabelo. Eu respondo sempre que quando chegarmos aos 100 mil subs, vocês sabem que no YouTube, ok, certos youtubers quando chegam aos 10 mil subs, fazem tipo um vídeo a festejar, digamos assim, os 10 mil subs. Quando chegam aos 50 mil, festejam os 50 mil e quando chega aos 100 mil também se festeja os 100 mil. E os 100 mil é tão importante como o milhão. Porquê? Porque o próprio YouTube vos dá uma placa a dizer que parabéns vocês, ultrapassaram os 100 mil ou 1 milhão de subs ou 10 milhões de subs, whatever. E pronto, vai ser nos 100 mil subs que eu vou explicar o porquê de eu dizer tenho cabelo, cabelo para ali, cabelo para ali, cabelo para ali. Estamos com 80 e tais mil subs, por isso isto falta pouquinho, já faltou muito mais. Mas pronto, voltando aqui agora ao assunto do vídeo, aonde é que eu estou? Eu isso para já não vos posso dizer, ok, malta? Não levem a mal, eu para já não vos posso dizer. Até porque ainda estou aqui a remodelar o meu estúdio, ok, o meu setup. Ainda estou a pôr as roupas direitinhas no armário, nas gavetas e tudo certinho, ok? Ainda estou a tratar aqui de várias coisas e para já não vos posso dizer. Mas, amanhã, domingo, ou seja, hoje é sábado, se vocês estão a ver o vídeo no outro dia, podem ir ao vídeo que está a seguir a este, que é o vídeo e eu vou vos mostrar aonde é que eu estou, com quem estou, será que estou com alguém, para já não vos posso dizer. WTF? Ou seja... What? Boa Stahl, tem cabelo um bicho mais duvido do que a Legend Boy. E é verdade... Mas... Não há outro vídeo a seguir... Até mas... Ele não... Ele... Foda-se... Eu não posso, meu! Mas o que eu vos posso dizer agora é... Se eu estou a gostar desta mudança, se esta casa é melhor que a outra, se eu estou melhor do que a gostada antes. Posso-vos dizer que sim, tanto que eu não há outra casa. Eu fui para lá um pouco já no fim daquela casa, já a saber que nós íamos ter que fazer umas mudanças, que talvez não ia ficar lá para sempre, ok, por isso não investi também muito. Agora vocês estão a ver que eu já tinha aqui um sofá, ok? Nós já sabemos assim por alto que aquilo estava quase a acabar, ou seja, com o contrato estava quase a acabar. Para já, eu acho que estou melhor, tanto que estou num sítio que tem mais privacidade, estou num espaço que é só meu, fechado. Está-me a dar um trigger, guys. Ok? Posso fazer o barulho que eu quiser à vontade. Inclusive já tenho... Mano, está-me a dar um trigger, mano. Está-me a dar um trigger, ele ter ali aqueles dois pintelhos a descer do bigode para a boca, mano. Não adianta chegar ali e dar-lhe dois tabefos, mano. Puta que o pariu. Tira isso da boca, filho da puta! Caralho, estou a foda, mano. Foda-se! Não estou a ver aqueles dois coisinhos ali, meu. Tenho um biote também, é verdade. Tem aqui novas coisas que vocês ainda não viram. Esponjas para proteger do som e para tirar o eco e... Para proteger do som. Sim, é verdade. Para mais ninguém ouvir o que estou a dizer. Eu não tenho bailiço! E muitas mais outras coisas que depois vocês irão ver. Eu quero ainda comprar uns ledzinhos e tal, fazer aqui uma cena bacana. Não sei se vocês conseguem reparar aqui nesta parede, mas esta parede é azul. Azul é a minha segunda cor favorita. Até mas... Eu não vejo azul, meu. Só se for aquele azul muito claro, quase cinza. A minha cor favorita é o dourado. Azul é a minha cor favorita. O sofá também é azul. O que condiz também com esta parede... O sofá também é azul. Peraí! Peraí! Eu acho que está aqui qualquer coisa que não está bem. Mas acho que sou eu, guys. Acho que sou eu, mano. Eu devo estar a ver mal, mano. Se para mim é cinzente, bro. Não é azul, mano. Ah pá, não sei. Bom, não entende-se. E para já eu estou a gostar bastante de estar aqui. Peço desculpa ao pessoal que pensava que este vídeo já era a mostrar tudo. Não é? Mas é também para vos deixar aqui com um update aqui da minha vida, ok? Com notícias minhas. Para vocês saberem como é que eu ando, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Será que o Legend Boy foi fazer sobrevivência para sempre e... A partir de agora já não vai morar mais em nenhuma casa, não? Foda-se. A sério, mano. Estou numa casa, vai ver vídeos também de sobrevivência. Não é muito fácil de fazer... Não é muito fácil de fazer... Cunha boy! Eu não sei porque isto teve piada na minha cabeça. Bom, caguem nisso. Caguem nisso, ok? Ignorem, ignorem. Cagem em nenhuma casa, não? A sério, maluco. Estou numa casa, vai haver aí vídeos também de sobrevivência. Não é muito fácil de fazer sobrevivência, como vocês já puderam reparar pelos vídeos anteriores. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É sempre uma coisa arriscada e que vocês têm que preparar para isso. Mas não se preocupem que eu sei que vocês gostam tanto como eu de ver o vídeo. E eu gosto muito de fazer e ver e editar e tudo mais. Por isso vai haver aí vídeos de sobrevivência. Isso é uma coisa que eu nunca irei acabar no meu canal. Treininhos! Os treinos, malta, não acabaram. Não vão acabar. E você já tomando que os resultados estão a servir. Caralho! Por isso é uma coisa que não vai acabar. Os meus gatinhos também vieram comigo. Ok. É uma coisa que vocês podem já estar a saber. Hum... O gato... Deixem-me! Que este é da Lolan. Eles vieram comigo. Por isso, esperem pelo vídeo de amanhã. Não tem rabo? A cauda é bem importante nos gatos, meu. Será que o gato teve algum problema? Novos updates vão vir. Novas notícias vão chegar. Umas coisas boas. Outras menos boas. Mas... Vemo-nos num próximo vídeo. Até à próxima. Cabelo e... Fui! Ô mãe! Vai buscar uma lagosta! O S.O.F.A.E. Azul Brokeback. Como é que é assim? Dá para o rinça, bro! Eu... Eu não queria.